A programação da posse do presidente eleito terá, além da transmissão da faixa presidencial, shows aqui em Brasília. Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo pra gente, direto da Praça dos Três Poderes. Jéssica, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Já tá quase tudo pronto pra cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, dia 1º de janeiro. Aí, olha só, vou pedir pro Tony mostrar aqui pra vocês. A esplanada dos ministérios hoje está com acesso restrito, mas no domingo vai ficar aberta durante todo o dia. O acesso começa às 8 horas da manhã e permanece liberado durante as mais de 18 horas de festividades. Haverá shows a partir das 11 horas da manhã. A previsão é que o presidente eleito desfile em carro pela esplanada às 2h20 da tarde. A cerimônia de posse no Congresso Nacional está marcada para as 3h. É em sessão conjunta aqui no Congresso que Lula e Geraldo Alckmin vão prestar o compromisso de manter e defender as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a independência do Brasil. Em seguida, Lula vai subir a rampa, ou melhor, do Planalto e discursar para o público ali do parlatório. Logo depois, ele vai cumprimentar as autoridades estrangeiras e dar posse aos ministros. E a esplanada dos ministérios, Renata, vai passar por uma varredura hoje para garantir a segurança de quem vem aí acompanhar a cerimônia. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. A cerimônia de posse do novo presidente acontecerá bem no centro de Brasília. E para receber um público estimado de 300 mil pessoas no próximo domingo, foi montado um esquema mais que reforçado de segurança. O plano começa a ser executado a partir das 5h da manhã desta sexta-feira, com o bloqueio de toda a esplanada dos ministérios para ajustar os últimos detalhes da posse. E no dia da cerimônia, o público vai poder ocupar diversos pontos na esplanada. Mas só 30 mil pessoas serão permitidas aqui na Praça dos Três Poderes, que tem vista privilegiada para a rampa do Palácio do Planalto e para o parlatório, de onde Lula fará um discurso. Mas para estar aqui, é preciso chegar no máximo até meio-dia e 30, quando o único acesso disponível será bloqueado. As pessoas que queiram participar devem enxergar mais cedo, não devem trazer, evitar diversos objetos que possam ser utilizados como arma. Como o que? Amastro de bandeira, estilete, álcool líquido, aquele laser, apontador de laser. A segurança pública já costuma ser reforçada em eventos grandes, mas esta cerimônia de posse ganhou uma preocupação a mais diante das manifestações políticas contrárias ao novo governo. Por isso, órgãos federais e locais estão atuando em conjunto e garantem que a posse será segura. Então a população pode se tranquilizar, comparecer à posse, vai ser uma grande festa e nós estaremos lá realizando todo um esquema forte de segurança já planejado. Está saturado nela? Fechei. E a cobertura completa da posse você acompanha nos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Aqui na TV Brasil, flashes vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade a partir das 10 horas da manhã de domingo. E a uma hora da tarde, um programa especial vai mostrar ao vivo a cerimônia em Brasília, com análises, matérias especiais e a participação de repórteres em diversos pontos da cidade. A TV Brasil vai coordenar o pool de emissoras de televisão. Volto com você, Renata. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações.